Meu nome é Estevão Neto, eu tenho 22 anos e eu tô na Uniso faz três anos. Desde pequeno eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de tudo que envolvesse criação. E quando foi chegando a adolescência, eu meio que percebi que era isso que eu queria pra minha vida. Eu procurei na região da minha cidade e a Uniso era a mais próxima. Depois de um certo tempo eu fui ver a estrutura da Uniso, fui saber um pouco da grade e me interessou bastante. A Uniso sem dúvida me ajudou a me formar como profissional no sentido de buscar muito além do que é oferecido. No sentido de você não ficar satisfeito só com o que é dado. Os professores eles estimulam muito assim que a gente vá buscar além e que a gente tenha meio que paixão naquilo que a gente faça. Então é ler os livros, pesquisar referências e sempre estar atualizado com o mercado. Eu acredito que a Uniso é sim a melhor opção pra quem trabalha na minha área, principalmente aqui na região, por se tratar de uma universidade que oferece uma estrutura muito boa e professores muito capacitados. Alguns professores do meu curso são referências aqui na região e eu acho que é muito importante pra formação isso. Meu nome é Fernando, tenho 29 anos, acho que já faz uns 6, 7 anos que eu saí da Uniso, que eu me formei e atualmente eu trabalho como designer na área. Eu cursei engenharia por alguns anos e eu percebia que eu desenhava bastante nas provas e tudo mais e até um amigo meu comentou comigo, falou, cara, por que você não vai fazer design? Aí eu falei, porra, design? Então um outro amigo meu me indicou a Uniso. Ele falou, cara, vai pra Uniso, tem uma estrutura legal pra essa área de design. Eu falei, tá. Então eu arrisquei, saí da outra faculdade e vim pra Uniso. A Uniso, com certeza, é a melhor opção pra quem trabalha na área de design. É uma faculdade completa. Ela tem toda a infraestrutura que você precisa. professores super competentes e um ambiente gostoso de estudar, sabe? É um ambiente leve.